Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021. E aqui na minha Suíça do Ceridó está assim, ó. Um climazinho de chuva maravilhoso. Aquele climazinho típico da nossa Suíça do Ceridó, né? E como vocês estão vendo aí, ó, as matas da nossa região todas verdes. Uma paisagem exuberante. E é isso aí. Tenha todos uma ótima tarde. TV Suíça do Ceridó. Mostrando o que Serro Corá tem de melhor.